Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de quest A Swan Fear Clock Quest, que é esse item que eu tô mostrando no canto superior esquerdo E pra gente dar início a essa quest, vocês tem que ter um pré-requisito Que é ter completado a Treating Dead Dreams Quest Pra vocês terem acesso aqui a playlist, porque é por aqui que a gente vai conseguir fazer essa quest E também eu quero lembrar a vocês que eu tô fazendo lives Nesse link aí que eu tô mostrando pra vocês, o link também tá na descrição De segunda a sexta, das 6 às 10 Outra coisa também, que se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí pra me ajudar E se inscreve que tem vídeo toda semana aí de tutorial, vídeos explicativos E também dá uma olhadinha nos parceiros oficiais do canal, que é a Kakele, que é um jogo feito totalmente por brasileiro E se tu criar tua conta e usar a hashtag Doquim, você vai ganhar 7 dias VIP de graça O link tá na descrição e também o parceiro oficial do canal, que é o Moedas, compra e venda de coins Com velocidade, segurança e preço justo, o link também tá na descrição, beleza? Então pra gente dar início a nossa quest, gente, saindo aqui do NPC principal de Fairiste Você vai vir até esse NPC aqui, que é esse NPC fada Esse NPC aqui, durante a noite, ele vira fada e de dia ela é essa mulher aqui Então tu vem aqui durante o dia e fala Falando isso, agora ela vai pedir pra te pegar 100 penas de ganso E onde que a gente encontra essas penas? São aqui em Fairiste mesmo Tem 8 lugares que vocês podem pegar essas penas durante o dia e uma vez a cada 20 horas Então pessoal, a cada lugar tu vai conseguir 5 penas, tu pode pegar ele a cada 20 horas E pra te completar a quest, tu precisa de 100 penas Totalizando aí, 3 dias que tu vai ter que fazer isso Ou também dá pra comprar no Market essas penas Eu vou mostrar os lugares e depois eu mostro comprando no Market O primeiro lugar, tu vai ter que seguir esse caminho que eu tô mostrando pra vocês Até vocês chegarem a esse primeiro ganso E é esse SQM aí que vocês vão ter que ficar parado pra ganhar as primeiras 5 penas Então você vem aqui e vem até esse SQM Basta subir no SQM, não precisa clicar, não precisa nada que você já consegue as penas Uma dica que eu dou é você marcar no mapa onde fica exatamente o lugar Sempre vão ser nessas lagoinhas e sempre perto do ganso E quando tu subir no SQM vai aparecer essa mensagem aí Que quer dizer que tu conseguiu as penas e as penas vão direto pra tua backpack Então esse é o segundo lugar, indo pro terceiro lugar agora O terceiro lugar, ele fica aí nessa parte que eu tô mostrando pra vocês Basta vir até aqui e ficar nesse SQM Que já vai aparecer a mensagenzinha E vocês vão ganhar mais 5 penas Agora a gente já tem 15 penas Vamos pro quarto lugar O quarto lugar ele fica bem aqui perto também É nesse aqui, basta ficar na frente do ganso E vai dar quest log e vocês já vão ganhar mais 5 penas Uma dica que eu dou pra vocês, caso vocês acham que esteja muito rápido Bota direto no vídeo do Youtube Velocidade 0.5, velocidade 0.25 Que daí vocês conseguem acompanhar bem certinho onde é que fica cada pena Os lugares são bem perto um do outro E eles sempre vão ser um riozinho com um ganso E você sempre vai ficar na frente do ganso pra ganhar as penas É bem simples e é bem rápido e é bem fácil esses lugares Lembrando que tem um total de 8 lugares Depois de fazer isso uma ou duas vezes tu já vai decorar É extremamente fácil mesmo Então esse é o próximo lugar A gente já tá aí com 35 penas E aqui você já vai vir aqui na frente do ganso Pegamos as penas Exatamente nesse esquema que eu tô mostrando pra vocês E agora vamos pro último lugar Que o último lugar é lá perto do lago principal Lá onde a gente tem o lago maior E você vai ficar na frente desses dois ganso Que você já vai pegar as últimas penas Pegando todos esses 8 lugares Você vai totalizar 40 penas Mas pra gente entregar pro NPC Não são só 40 São 100 penas pra gente fazer a sua Amp Feature Clock E pra isso A gente consegue comprar no Market essas penas Elas valem mais ou menos de 1k a 2k cada pena Ou seja Aqui é uma maneira legal de você fazer um Profit também diário Você pode fazer isso diariamente Então pessoal eu fui lá no Market Olhar quanto é que valia as penas pra gente comprar E terminar essa Quest Decidi comprar todas as receitas que faltavam Em vez de esperar pra fazer tudo certinho Então pessoal Comprando todas as receitas Agora a gente tem 100 penas E com essas 100 penas A gente basta entregar pro NPC E o NPC É o mesmo NPC que a gente pediu a Quest É aquele NPC A moça lá Porém a gente só pode entregar pra ela Quando tiver de dia também Que ela é transformada em moça E de noite ela é transformada em fada Então ela tem que estar nessa forma aqui Nessa mulher vestida de branco Então você vai falar pra ela Hi Clock Yes E daí você vai entregar as 100 penas pra ela E depois de entregar as 100 penas Agora a gente tem que esperar 24 horas na vida real Ou seja Só no outro dia você vai vir aqui E você vai poder retirar essa Essa Swamp Clock Feeder Então esse é o tempo dela fazer tudo Não é 24 horas tibianas Tá É 24 horas reais Então esperou 24 horas Vem aqui no outro dia E você vai vir aqui pra ela E basta simplesmente falar Hi E Clock Falando isso Você já vai conseguir o item Esse é um item bem fácil de fazer Como vocês viram É bem rápido Extremamente fácil E ele vale até 300k No meu mundo Como vocês estão vendo É claro que valeu o valor de mundo pra mundo Mas essa é uma quest bem fácil E bem tranquila Pra te fazer um profite Beleza pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou se inscreve no canal Não esquece Deixa o like E também deixa aqui nos comentários Qual é a quest que tu quer ver Qual é a explicação que tu quer ver Que vídeo que tu gosta Beleza? Então muito obrigado Pra quem assistiu Valeu!